Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Peço que você verifique a sua inscrição e se não for inscrito, se inscreva. Peço também que compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores e lembre-se de deixar o gostei, tá bom? Terra Brasil Notícias. A informação é de uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, onde ele diz o seguinte, é um absurdo. Brasileiros que ganham dois salários mínimos terão que pagar imposto de renda. É uma medida adotada pelo atual suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Diz o vereador, a velocidade de cubanização do Brasil está cada vez mais rápida, mais rápida inclusive do que ocorreu na própria Cuba. Em Cuba, a revolução cubana de Fidel Castro, Che Guevara e companhia limitada ou ilimitada demorou pelo menos três anos para se consolidar, enquanto o grupo de Fidel Castro e Che Guevara destruíam as bases do próprio grupo que os levou ao poder. Foram vários grupos que se juntaram, grupos revolucionários, e o grupo do Fidel Castro e do Che Guevara se sobressaiu. Então eles demoraram três anos para destruir todos aqueles que os haviam ajudado, se consolidar no poder e também vão ter relações com seus maiores patrocinadores, os Estados Unidos da América. Para quem não sabe, os Estados Unidos foram os grandes financiadores do golpe de Fidel Castro e Che Guevara, que não era um golpe comunista a princípio, pelo contrário, não é? Eles eram repudiados e assumiram uma postura diferenciada para poder chegar ao poder. Depois que chegaram, aí eles assumiram o perfil comunista. É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. O governo Lula, em momentos outros, já esteve por aqui, já tentou implementar estas mesmas medidas, não conseguiu, voltou ao poder por razões que a própria razão desconhece, e agora está aí adotando as suas ações absurdas contra a população brasileira. Bom, mais uma aqui do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele atribui a sua prisão, que aconteceu em 2017, ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele ficou preso até 2019 e saiu por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, naquele voto absurdo, que ninguém conseguiu entender direito, do Dias Toffoli. Ele afirma que todos aqueles que o levaram à prisão irão apodrecer no inferno. Isso aqui é palavra de um indivíduo que, supostamente, é o presidente da República, e que deveria pregar o amor, que deveria pregar a união, o entrelaçamento entre as pessoas. Mas, na verdade, só vingança, só ódio. Eu nunca vi o Lula falando nada que não fosse sobre ódio e sobre agredir os outros, sobre o incentivo à agressão aos outros. O ódio de Lula é o mesmo dos chefões do crime organizado, que são apanhados em flagrante, denunciados, são condenados pelos seus atos, pelos atos por eles próprios cometidos. Depois que conseguem ressurgir por meio de façanhas jurídicas, aí eles juram vingança e conseguem se impor. A notícia está aí nos meios de comunicação, inclusive tem vídeo circulando nas redes sociais para quem quiser ouvir esse discurso abjeto, mais um discurso abjeto do Lula, em que ele faz questão de externar aquilo que ele verdadeiramente é, um homem cheio, completamente tomado, com o coração dominado pelo ódio e pelo desejo de vingança contra algo que as pessoas não têm culpa. Foi ele mesmo que promoveu todas as irregularidades e por isso foi apanhado em flagrante e condenado. Bom, eu queria noticiar aqui também esse fato de que o governo federal excluiu 226 drogarias do programa Farmácia Popular do Brasil por irregularidades na venda de medicamentos. A informação é do site da revista Oeste, uma das revistas que vem mantendo uma postura de defesa da liberdade de expressão e de noticiar os fatos, como eles realmente acontecem, muito diferente daquilo que é feito pelos veículos ligados ao PT de Lula. O número é 842% maior que o total de descredenciamentos registrados em 2022. De acordo com o Ministério da Saúde, 43 estabelecimentos foram desligados do Farmácia Popular em 2021. O número havia caído para 26 em 2022 e voltou a subir no ano passado 226 estabelecimentos. As principais razões para o descredenciamento em 2023 foram, segundo o Ministério da Saúde, o uso indevido de CPFs, a dispensação de medicamentos não prescritos na receita e a dispensação para CPF de pessoas já falecidas. Bom, daqui que a gente saiba se essas alegações do governo são verdadeiras ou não, aí aquela história, daqui que a gente vai saber se focinho de porco não é tomado, o estrago já está feito. Aí muitas pessoas pobres ficam cada vez mais distantes dos medicamentos chamados populares, aqueles medicamentos a preços realmente condizentes com a... Ou, às vezes, nem são totalmente condizentes, mas que mais se aproximam do bolso das pessoas mais pobres. Isso aí é o governo do pai dos pobres. Bom, e eu finalizo com essa notícia aqui de que a deputada petista Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, isso aqui é uma vidente, né? Ela deve ter feito um curso lá com o Painho. Ela é uma vidente. Afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser preso nos próximos dias. Quantos já disseram isso? Como ela pode ter acesso a esse tipo de informação? Questiona o jovem Lucas Pavanato, que é um ativista político da direita no estado de São Paulo. O STF está agindo em colunio com o PT para perseguir a direita? Ele questiona. Há algo de podre no reino da Dinamarca? E cita aqui uma frase clássica de um dos clássicos de William Shakespeare. O ex-presidente Bolsonaro virá Itajaí apoiar. No caso do PT, teremos Lula aqui na campanha para prefeito? Eu não sei se vai ser antes ou depois de ser preso, né? Porque ele está em vias de ser preso, o presidente Bolsonaro. Porque não fez nada pelo Brasil, mas é uma investigação aí da Polícia Federal que para os próximos dias aí vai render muita notícia em nível nacional. Até o presidente do PL, que é do partido dele, já está apoiando o presidente Lula. Quem está apoiando? Então, eu acho que do lado, eu acho que o Valdemar Costa Neto, então do lado de lá, eles estão com um problema. Mas o Valdemar Costa Neto também já foi preso, né? Sim, sim, sim. O presidente Lula também já foi preso. Sim, sim, sim. Mas o presidente Bolsonaro aí tem muitas coisas contra ele, né? Eu quero lhe convidar para pessoalmente vir um dia aqui, porque o papo ficou... A política do governo do presidente Bolsonaro, ela não foi aberta ainda totalmente, né? Agora é que a gente está conseguindo aí dar destaque das coisas que estamos descobrindo ainda desse antigo governo que fez muito mal pelo Brasil. Principalmente, sabe o Wilson Lima que eu digo? A gente pode até ter divergência na política, mas a gente não pode trabalhar a política com ódio. Nós temos que pacificar o nosso país. As eleições passam, a gente discute a política, projetos para a cidade, para o Estado ou para o Brasil. Mas a gente tem que ter bem tranquilo e respeitar as pessoas, né? Ninguém quer fazer política com ódio. A política, gente, é uma construção permanente. Quem pode ser meio nosso adversário no passado pode compor com a gente no futuro, né? Isso aí é melhorar. Bom, essa deputada do PT é uma vidente e eu acredito que ela deve saber de alguma coisa que os mortais comuns não sabem, essa informação, de que o Bolsonaro poderá ser preso nos próximos dias. Por que razão, né? Qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu? A gente já sabe que não houve crime algum em relação às decisões do Tribunal Superior Eleitoral em relação à sua inelegibilidade. E agora, diante disso aqui que está sendo dito por essa deputada, qual foi o crime? Falta esclarecer realmente aquela questão da vacina, ah, falsificou o cartão de vacinação. A própria Controladoria Geral da União, do suposto governo de Lula, não conseguiu localizar absolutamente nenhum tipo de ligação entre o ato irregular praticado de falsificação, de adulteração do cartão de vacina e o próprio ex-presidente da República. Embora todos os aulicos petistas tenham repetido isso à exaustão ao longo dos últimos meses e anos até, desde que surgiu essa história há quase ou mais de dois anos. E quem paga por tudo isso? Quem vai indenizar as perdas? Que valor seria capaz de indenizar as perdas sofridas pelo ex-presidente, por seus familiares, por seus seguidores políticos? Tony Rodrigues, Além da Notícia.